One Piece dublado, mais uma vez, esse é o assunto do momento, como sempre, novos episódios de One Piece são uma das coisas mais esperadas durante o ano, com toda certeza, quem usa Netflix pra ver anime, com toda certeza já assiste One Piece ou tá esperando novos conteúdos serem lançados, e dessa vez, o tema do momento é Arco da Ilha dos Homens Peixe, que é a nova temporada de One Piece que está pra ser lançada na Netflix. Quando será que essa temporada, quando será que esse arco estará sendo lançado na plataforma? É, já faz um bom tempo, né, que novos episódios de One Piece não são lançados, inclusive, esse pode até ser um dos motivos que o hype acerca de One Piece, acerca dos novos lançamentos de One Piece, tá crescendo tanto, né, porque, não sei se você percebeu, mas nas últimas semanas, o termo novos episódios de One Piece tá cada vez mais procurado na internet, e o motivo disso é muito óbvio. Todo mundo que acompanha One Piece dublado tá querendo saber, né, tá ansioso pra esses novos episódios chegarem na Netflix. E após uma breve análise sobre todos os lançamentos da Netflix, eu já tenho uma possível data de quando One Piece vai tá recebendo nessa nova temporada na Netflix. E ó, até agora, aqui no canal, eu ainda não errei quando sairá nove lançamentos. Então, se você tá aqui nesse vídeo e quer realmente saber quando vão ter novos episódios de One Piece sendo lançados, assista esse vídeo até o final, pois aqui, você provavelmente vai descobrir essa data. Mas antes de tudo, é claro, eu gostaria de agradecer a todos os membros aqui do canal. Vocês que já aí apoiam o canal mensalmente aí com valor, muito obrigado a todos que vêm apoiando esse projeto, eu agradeço demais. Vocês ajudam diretamente esse canal a continuar. E se você tá interessado em ajudar o canal, se torne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios, inclusive vai ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, é. Se você for se tornar membro, eu tô te esperando lá no grupo. E também, se você é novo por aqui e quer sempre se manter por dentro de todas as novidades, já se inscreve aqui no canal, pois toda semana eu trago vários vídeos com novidades sobre diversos animes. Então, se você gosta disso tudo e não quer perder nenhuma novidade, já ativa o sininho das notificações. E agora, sem mais delongas, você vai saber tudo sobre os novos episódios de One Piece na Netflix. E bem, rapaziada, como eu já falei no início desse vídeo, realmente, One Piece tá começando a ter um hype bem crescente nas últimas semanas. E isso se deve, obviamente, a Netflix já faz um bom tempo, né, que novos episódios não estão sendo lançados. Esse ano, ela já lançou diversas temporadas, mas acredito que ela ter lançado tantas temporadas assim deixou o público ansioso por mais, né. E ainda esse ano, eu acho que ela lançou uns com as quatro temporadas, uns três arcos diferentes. Todos eles referentes, a saga de Mariana Ford saiu Amazon Lily e Pell Down e Mariana Ford, que saiu agora, acho que foi no mês passado. Então, por causa disso, tá todo mundo ansioso pra saber, né, a continuação, o que acontece após Mariana Ford, né, que é o famoso pós-time skip. Eu não sei se você sabe, mas após o arco de Mariana Ford, tem um pulo, tem um salto temporal de dois anos, ou seja, quando saírem novos episódios de One Piece, os personagens, o Luffy, toda a tripulação, todo mundo, vão estar dois anos à frente do tempo. É, chegou tão esperado o time skip. E bem, gente, referente às novas temporadas de One Piece, nós já temos uma boa notícia que, inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu vou falar aqui novamente. Já foi postado no sistema interno da Netflix, tanto o próximo arco de One Piece, que é o arco da Ilha dos Homens Peixes, quanto também o arco de Punk Hazard, que é o arco que vem depois do arco da Ilha dos Homens Peixes. Ou seja, já tem dois arcos cadastrados no sistema da Netflix. Eu não sei se você sabe, né, mas quando isso tá lá, quer dizer que o conteúdo tá pronto pra ser lançado. Só tá esperando a data pra ele realmente sair no catálogo de forma aberta, né, pra todo o público poder ter acesso e conseguir assistir. Então, basicamente, diante dessa informação, já é algo muito bom, porque a gente já sabe que ou o arco tá pronto, tipo pronto, pronto mesmo, ou semi-pronto, só falta alguns detalhes pra ser lançado. De toda forma, ele já tá praticamente pronto pra sair, pra ser lançado. E bem, rapaziada, antes de eu falar mais especificamente sobre a data de lançamento desse arco, eu gostaria de falar um pouco sobre o arco em si. Eu acho até muito importante você que tá aqui nesse vídeo saber sobre esse arco, porque, assim, a gente saiu do arco de Manafort que, por muitos, é considerado como o melhor arco de One Piece como todos. Considerando todos os mais de mil episódios, tem muita gente, na verdade, eu acho que a maioria do público, considera o arco de Manafort como o melhor. E o motivo pra isso são diversos. Mas, enfim, rapaziada, o próximo arco que vem após Manafort, como eu já disse, é o arco da Ilha dos Homens Peixes. Esse arco, ele é considerado não tão bom assim, então, esse arco não é que esse arco é horrível, é que ele é bem mediano pra ruim. Ele não é um arco tão espetacular quanto é os arcos anteriores de One Piece, tipo, a Alabasta, a Escape, a Manafort, todos esses são arcos ou medianos ou muito bons. Só que esse arco aqui, da Ilha dos Homens Peixes, ele é um pouco abaixo da média. Então, se você tá aí muito empolgado com os novos episódios, já fique atento, né, abaixa um pouco as expectativas, porque esse arco não é tão bom assim. Ele é até que bem chatinho, às vezes. Mas, só a título de curiosidade, esse arco possui 51 episódios de duração. Ou seja, é um arco até que tem uma quantidade legal de duração. Dá pra você passar, pelo menos, um mês aí assistindo ele, né, se você for um fã normal, se você for aqueles fanáticos, provavelmente você vai assistir em dois, um dia, sei lá. Depende da sua empolgação. Mas, pra quem é normal assim que nem eu, provavelmente dá pra assistir assim em um mês, tranquilamente, dosando a quantidade de episódios que assiste diariamente. Mas, bem, rapaziada, agora vamos para o momento mais importante do vídeo. O momento que fez você clicar aqui nesse vídeo, né, quando exatamente eu acho que vai estar sendo lançado o One Piece dublado nessas novas temporadas. Então, gente, considerando os últimos lançamentos de One Piece, também do ano passado, do ano retrasado, enfim, desde que começou a lançar One Piece. A gente meio que tem um senso comum no meio da comunidade de animes na Netflix. Geralmente, tipo, geralmente mesmo, em períodos de férias. A Netflix costuma fazer uma maior quantidade de lançamentos, inclusive de animes. Na verdade, principalmente de animes. Ou seja, One Piece, né, a nova temporada de One Piece. Então, bem provavelmente, o arco da área dos homens peixes, né, essa nova temporada de One Piece, vai estar sendo lançada entre julho e agosto. Que é o período de férias oficial aqui do Valeu, que é meio que a férias de verão. Então, basicamente, faltam apenas uns dois meses pra esses novos episódios serem lançados na Netflix. Mas, assim, é muito importante pontuar que uma coisa que pode atrasar um pouco o lançamento de One Piece, né, o lançamento de novos episódios de One Piece. É justamente a quantidade de novos animes dublados que a Netflix tá lançando, sério. A Netflix, depois que começou a lançar anime, ela não parou. E, basicamente, agora, todo mês ela tá lançando diversos novos animes. Tá lançando novos episódios, novas temporadas. E acaba que isso tá ofuscando um pouco do brilho de One Piece. Não sei se você percebeu. Mas, por exemplo, o arco de Manafort, que é um dos arcos mais esperados de One Piece, nem entrou no top 10 dos mais assistidos. Isso porque no top 10 tinha Spy Family, Boku no Hero. Enfim, a Netflix tá lançando tantos animes que o público não tá conseguindo ter tempo de acompanhar tudo. E isso realmente é algo muito bom, até porque quanto mais animes, melhor. Mas, assim, pensando mais especificamente sobre a situação de One Piece, assim, em si. Isso não é tão bom, porque acaba que o anime não consegue ter todo o público que consegue alcançar. Até porque o público vai tá assistindo os outros lançamentos. Então, essa grande onda de novos lançamentos da Netflix, realmente, pode acabar atrasando um pouco os novos episódios de One Piece de chegarem na Netflix. Mas, agora, eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Tá empolgado com esse novo lançamento de One Piece? Você já assistiu o Arco da Ilha dos Homens Peixes? Ou só vai assistir agora, dublado? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E, é claro, mais uma vez, eu gosto de agradecer aos membros aqui do canal. Vocês ajudam demais esse canal a continuar. Muito obrigado a todos mesmos. Se você tá aqui nesse vídeo e também quer ajudar o canal, se torne membro. E, assim, você vai ter acesso a vários benefícios. E não se esqueça, se você for se tornar membro hoje, eu tô te esperando lá no grupo. E, agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!